MÚSICA 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 ... MÚSICA 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 Salve galera apaixonados por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, muito obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários. É muito importante para o nosso engajamento. Valeu mesmo, galera. Obrigadão. O canal está crescendo graças a vocês. É, rapaziada. Tá vendo? Tá vendo que vocês vão arrumar? Vão arrumar até uma parceria pra ter vídeo todo dia. Graças a vocês. Então aproveita e compartilha aí com a família, primas, amigos, papai e mamãe. Chama todo mundo para assistir, se divertir com os vídeos do passado. Como assim, Leandro? É, hoje nós vamos trazer uma bela picape e um belo Jeep antigo da década aí de 70 e 80. Vamos ver essas belas miniaturas aí que estão muito bacanas. Galera, estou falando rápido para o vídeo não ficar longo. Mas vocês estão reparando que eu estou com a mesma roupa em todos os vídeos. Galera, estou fazendo uma maratona de vídeo. Todos esses vídeos foram gravados no mesmo dia. Estou, ó, voando aqui fazendo um vídeo um atrás do outro para ter vídeo todo dia aí. Então foram gravados sete vídeos. Então às vezes você... Pô, mano, o cara está uma semana com a mesma roupa. É verdade. Mas não é uma semana, é um dia. Tá bom? Eu estou gravando aí essa maratona essa semana toda. Então vocês vão acabar reparando que é o mesmo boné, a mesma roupa, né? Porque eu estou na correria aí gravando para vocês, tá bom, galera? Para vocês terem um belo entretenimento. E é isso aí. Só tenho que agradecer a vocês. Vamos lá ver essas belas miniaturas em detalhes. Fiquem com o vídeo. Fui! Rapaziada, voltamos ao passado. Estamos com essa Ford. Eu falei da década de 70, né? Nem é. Bota mais para trás nisso aí. Da década de 50, galera. Olha só. Essa bela picape vermelha aqui. É uma Ford F1 de 1951. Uau! Olha! Eu acho que é a mais antiga do canal que nós trouxemos até agora, em três anos. É o carro mais antigo aí, em miniatura, que nós trouxemos para vocês. Rapaziada, 1951. Essa bela miniatura. Esse aqui eu não tenho o dato do ano dele, mas ele é um Toyota Bandeirantes, tá? O verde aqui. E ele é da Light Eletricidade, tá? Então é de algum estado aí do Brasil, alguma cidade aí, que usava na época esse Toyota Bandeirantes aí como um meio de locomoção aí para estar atendendo a galera aí, né? Que precisa de luz. Bora lá ver essa bela miniatura em detalhes com vocês! Olha só que linda, galera. Ó, dá a impressão até que abre o capô, né? Mas não abre, não. Gente! Que picape bonita, né? Ó, as rodas. Com recorte, tudo muito bem feito. Ó, o vidro aqui abertinho, ó, não é fechado. Olha que bacana essa lateral. A gente, às vezes, vê umas picapes muito parecidas com essa daqui, pelo menos o formato traseiro e encontros de carros antigos. Ó, é um Fordão, ó. Que bonitona. A lâmpada. Muito legal, né, galera? Ó, os detalhes. Olha lá, F1. Por dentro? Deixa eu ver se dá para ver alguma coisa por dentro. Não, não dá. É muito apertado e muito escuro, mas é desenhadinho, ó. Muito bacana, né, pessoal? Ó, a caçamba, que legal. Parte de cima, né? Bonita. Fala a verdade, ó. Ó, escala 1 por 43. Ó, tem até estepe, galera. Olha que chique. Estepão aí atrás. Todas elas giram, tá, galera? Livre, rodinha de borracha. Para tirar qualquer dúvida aí, para quem não é do policionismo, né? E está assistindo aí. Saber como ela é. E olha que bela miniatura aqui, essa Toyota Bandeirantes. Ó, isso aqui a gente vê muito em Rally, né, galera? O pessoal usa para Rally, ó. É da Light, né? Energia, ó. Que bacana. Que bonitinho. Ó, retrovisor. O farolzinho dela. Deixa eu colocar um LED para... Aí, ó. Bacana. É bem escurinho, né? Ó, olha lá, galera. Aqui dá para ver bem, ó. Muito bacana, né, pessoal? Por dentro, não sei se dá para ver alguma coisa. Deixa eu colocar um LED. Ixi, esquece. Não dá para ver, não. Piora com LED. Mas é bonita, né, pessoal? Fala a verdade, ó. Uma bela miniatura. Deixa eu olhar ali, que ali tem a demarcação dos preços. Ela é do puro hobby também, tá, pessoal? Ó, estamos recheados de miniaturas lá da loja Puro Hobby para mostrar para vocês. Para quem é novo aí e não conhece o canal, é uma parceria que nós fizemos com a loja Puro Hobby. Agradeço ao Brunão aí. Olha lá. Ela é para colecionador a partir dos 14 anos da escala 1 por 43. Olha o estepão aqui atrás, que legal. O escapamento aqui, ó. Bonita, né, pessoal? Tem a cordinha aqui para guinchar alguém aí ou puxar alguma coisa. Muito bonitas, né, galera? Deixa eu ver aqui. A vermelhinha aqui, que é a F1, ela está R$ 80,00, tá, galera? R$ 79,99. R$ 80,00. E a Toyota Bandeirantes está saindo por R$ 55,00. Ó, tá bom o preço da Toyota Bandeirantes, hein, galera? R$ 55,00. E essa belezura aqui, R$ 79,99. R$ 80,00, né? Se quiser adquirir essas miniaturas que vocês viram aqui no canal, é só entrar em contato com a loja Puro Hobby. Está tudo aí abaixo na descrição, aí, ó, abaixo do vídeo. Dá uma olhadinha aí que você vai achar. Endereço, telefone, site, Instagram, tudo da loja. Tá bom, meus queridos? Obrigado por tudo. Só agradeço a vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui!